Estamos ao vivo! Começando mais uma live, mais um bate-papo Onde a gente vai contar um pouquinho De que história é essa que a gente vai pro Brasil Algumas pessoas aqui já estão sabendo Tipo o Thaynara Que falou, uhul! Tipo minha mãe, tipo sua mãe Salve a galera, salve o Fábio Olha a galera, membros de peso aqui Eu tenho dois membros Mayara e Larissa Larissa Became a YouTube Member Que legal Mayara também became a YouTube Member Que maneiro, gente Galera, vocês estão chegando aí Tá bom o áudio? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ver? Já curtiram o Perú? Tá, parece que sim Tá bom o áudio, gente? Fala aí, fala aí Boa noite Diga aí, Udo, diga aí, Rodrigo Legal, legal, legal Então parece que tá funcionando, né? Tá show Tá chegando O Thayn falou que tá show O Márcio falou, serve Dando pra ver e ouvir tudo certinho Galera, tá chegando Tá chegando em peso, galera Será que a gente já vai contar Mal babado já em cinco minutos de live? É mesmo, olha Legal, legal Nem faz, não faz tanto tempo assim Que a gente fez uma live, né? A última faz menos de um mês, né? Você pode tirar seu bracinho na minha frente? Então eu vou deixar uma moda aqui Obrigada Ai, gente, a gente tá com soninho A gente almoçou agora Você vai acreditar nisso? Nossa, aqui a gente tá no Peru, né? Aqui são seis da tarde agora Aí no Brasil são oito Na maior parte do Brasil Não tem peso Pronto Cenário improvisado aqui Tá Então Contem Nossa, galera Já entra, tá bom Vai, conta E a clássica aqui, ó Quando vocês vão ter filhos Essa é uma clássica? Ah, muita gente pergunta, né? Se a gente vai ter Quando que a gente vai fazer A gente fala que vai ter uma novidade Galera, acho que vai ter sido É verdade Ai, ai Então Aqui Vamos começar já? Tá bravo? Essa vinda para o Brasil É só para recarregar as baterias Essa ida para o Brasil Tem motivos muito especiais, né? E acho que a gente vai mais gastar a bateria Do que recarregar a bateria Não, eu tô pretendendo recarregar muita bateria Quer dizer A gente tá querendo comer tanto feijão Tanta comida que a gente comia no Brasil Açaí Nossa Vai tomar açaí Ai Não quer Ah, muito comentário legal, gente Enfim, enfim Vamos responder aqui o Vamos contar já? Vamos esperar chegar 100 pessoas Não, vamos fazer Vamos manter a tradição, né? Esperar chegar 100 Esperar chegar 100? Então Então vamos Abraço aqui de Campo Grande Do Vando, da esposa Campo Grande, Goiás Fortaleza Tangará, Mato Grosso Eita, que legal Legal, legal Três rios do janeiro Galera em pesado Ah, já 90 pessoas Daqui a pouquinho a gente responde essa pergunta direita Deixa eu ver Quantos graus Nossa, é impressionante Porque tipo assim A gente até falou na última live Sobre a questão da alimentação Na Bolívia e tal E não era nem só Tipo assim O que a gente ia comer Mas era aquela insegurança E a dúvida que a gente tinha Se ia ou não encontrar comida E mesmo que a gente encontrasse Como era boa Enfim Mesmo que a gente não fosse comprar Sabe Só de não saber É certeza, né? Você não sabe Você vai chegar num povoadinho E você vai encontrar fruto e legume Que é Pra quem sabe Que é a base da nossa alimentação E aqui no Peru Tipo assim Vários mercadinhos Tem fruto, tem legumes Então só de saber A gente já tá tendo muito mais tranquilo Nós temos de qualquer bairro Assim Que qualquer povoadinho A gente passa e te encontra Pelo menos um tomate Uma banana Um negócio Isso já faz muita diferença Porque na Bolívia às vezes não tinha E aí acabava que a gente tinha que carregar Muita comida E aí é uma logística toda complicada também Você tem que ficar adivinhando Ah, vou encontrar fruto daqui sete dias Putz, chato Olha, chegamos a cem pessoas Uhul Centinho Então vamos contar Já não vem Vamos contar Peraí, peraí Eu queria só falar mais uma coisa O que nós estamos falando? Ah, é da comida no Peru? Ah, é Não, peraí Ah, é E eu achava Porque tipo assim Na Bolívia Os bolivianos Não as pessoas O dinheiro Vale menos do que o real Então a gente tinha mais dinheiro No câmbio No câmbio E as coisas parecem mais baratas pra nós E aqui no Peru é o contrário A moeda do Peru É mais cara do que o real Mais Então Peraí, peraí Então a gente achou que ia pagar super mais caro nas coisas E eu já fiquei tipo assim Nossa, tava Vamos comer pior É Não, não por isso Mas tipo assim Foi bom enquanto durou Sabe? Tipo um almoço por dez bolivianos Que beleza Mas a real é que em compensação As coisas aqui são mais baratas Então tipo A gente não tá gastando mais Do que a gente gastava na Bolívia, né? Não Tá Tá tendo de boa E E o principal é a maior abundância de comida Isso que tá se fazendo toda O Rogério fez uma pergunta e eu descobri Está a 16 graus E não é tão frio, né? A gente até acostumou A 16 graus aqui de camiseta Quer dizer Mas eu tô com calorzinha É Mas a noite às vezes faz frio Quando chove faz mais frio Tipo um sete graus Tá bem agradável Tá bem ameno assim, né? É Então Vamos Vamos dar ali já Vamos contar já Vamos ver o que que é Então Paraná Paraná Essa aqui é boa Boa noite? A nossa tá Até agora O que que a gente tá achando da comida? A gente tem mais cozinhado, né? A gente não saiu pra comer ainda, né? Aqui no Peru A gente comeu Na beira da estrada Lembra? Aquele dia lá Que o primeiro cara Que ia passar a perna E teve mais alguma Não teve? Meterraba Uma barraquinha assim Na rua Tinha legumes Nossa Foi muito feliz É que a gente também Eu tava falando com o Johnny Nesse dia Ai, nossa Que gostoso Legumes Tipo Uau, que legal Como se os legumes fossem muito legais Mas assim Não tem nada demais, né? Só comida A gente tava tão emocionado A moça até tava achando Graça da gente Não tava fazendo nada Essa aqui, ó Essa aqui é interessante Vocês viram o povo Comendo porquinho da Índia? Sim Nossa A gente ficou meio chocado No começo a gente tava vendo a placa, né? Capital do Cui Não sei o que lá do Cui Depois eu vim saber Que era porquinho da Índia A galera come o porquinho da Índia, velho Mas sabe o que que é? A gente não tinha reparado Mas a gente foi num museu No teleférico Em La Paz E aí lá mostra Que a relação Dos povos indígenas com o Cui É muito, muito, muito antiga Mas é que pra gente Tipo, porquinho da Índia É um animal de estimação, né? Tipo, você vai numa pet shop E compra um peixe beta Um hamster E você come um porquinho da Índia Aí você vê a galera Sei lá, né? Uma coisa estranha E o pior Era os banners Dos restaurantes Assim, que servem o porquinho Tipo, uns porquinho Ali no prato É, o porquinho inteiro É, nossa Nossa, nossa, nossa Interior de São Paulo Cachoeira do Itapemirim Não sei o que é Tá, Cachoeira do Itapemirim É Espírito Santo Se não me engano É E... Só um pouquinho mais Que eu fiquei curioso aqui por aí É... É isso, meu bem Vamos o Dalio, vamos o Dalio Já estamos quase 170% Ah, Pernambuco Ah, muita gente BH Que legal Que legal Que legal Não vi ninguém do Rio de Janeiro até agora Tinha, tinha, sim O bonde o quê? Deu medo nas alturas Que bonde? O teleférico Ah, o teleférico Vou falar pra você Que eu fiquei com medinho No começo Nas primeiras vezes Assim, porque tava mal Balançado, mas... Balanço, mas eu não fiquei com medo não Achei da hora Achei que podia ir mais rápido Não, foi de boa Foi bacana o ritmo Bom, então Estamos com bastante gente Bem, vamos começar a falar Então vamos, então vamos Que legal Vamos dar uma contextualizada Oh, linda Vamos dar uma contextualizada aqui Antes de a gente Trazer essa baraba Porque assim A gente tá em Cusco No Peru Respondendo a pergunta A gente não quer falar De onde a gente tá E aqui a gente tá parado Num espaço muito legal Num co-living Com o pessoal Da agência do turismo Fui, gostei, trips Que atua Que é uma empresa brasileira Que faz Desenvolve roteiros Pro Atacama E une Agora Cusco também E aqui a gente tá Trabalhando a edição dos vídeos Quem é membro do canal Do grupo Aventura Pouca é Bobagem Inclusive Já tá recebendo Os conteúdos exclusivos Os vídeos que a gente tá produzindo A gente já tá soltando Aos pouquinhos Os novos episódios Então se você quiser assistir Antecipadamente Torne-se membro No grupo Aventura Pouca é Bobagem Tá rodando o banner E pra além De você ter A antecepação Antecipação Antecipação Dos vídeos A gente também tem Um podcast mensal Com só os babados Assim Que a gente não grava Ou que não deu pra gravar Ou que às vezes Não rola mesmo De gravar De contar e tal Então vai estar bem legal Pra quem gosta desse formato Também E E pra quem tem interesse Que é um interesse profundo De saber o que rola É, mas é que tem gente Que curte mais Estilo podcast Então é bem legal E já tem mais de 30 episódios Lá Então se você Se tornar membro Agora você já tem acesso E se você quiser Só o acesso Ao podcast É 5 reais por mês E aí no grupo Só cabota De qualquer maneira Torne-se membro Porque é uma forma legal De apoiar aqui o nosso trabalho E tem sempre Uma coisinha Moçoró Rio Grande do Norte DF Uh Fumaça Mandou aí pra gente Tem um mapa De onde começou Até onde vocês estão Tem no nosso perfil No Instagram E na abertura De alguns Dos vários vídeos Aqui do canal A gente acaba colocando Um mapinha Do trajeto todo Mas lá no nosso Instagram Tem também Arroba Coragem na Bagagem Você encontra lá E valeu pelo salve Então gente Essa história aí Paraíba Então gente Vamos pro Brasil Que história é essa De vamos pro Brasil Quando a gente Estava lá no Sarrama A gente recebeu Um convite Muito legal Que foi Pra participar Pra palestrar No encontro No décimo nono Encontro nacional De cicloturismo Que não acontecia Desde 2019 Desde antes Da 2019 Desde 2019 Que não Que não acontecia E E aí agora Vai voltar Esse ano Vai voltar O encontro E vai ter Uma galera legal Lá Tipo nós Tipo você Será E a gente vai Reencontrar Várias amizades Também Por exemplo Israel Korsman Aurelio Magalhães Que também É cicloviajante Júlia Irata Vai ter uma galera De peso Two for trips Vai estar lá Nos seus amigos Então vai ter Aurelio Magalhães Você falou Falei Vai ter bastante gente Com muita experiência Em cicloturismo No encontro nacional De cicloturismo Vai ter lançamento De livro Vai ter pedal Por lá também Vai ter várias palestras Roda de conversa E a convivência De muita gente Interessada No cicloturismo Vou mostrar pra você Que a E a gente vai estar lá Todos os dias Vai estar dormindo lá E Só A gente Brincou Que a gente já está Imerso no mundo Do cicloturismo Mas o nosso mundo Já é Né Mas assim Vocês entenderam Nossa Gente Olha Hoje O pessoal compareceu O pessoal compareceu Então Vou compartilhar aqui A página Da Vai ser Em Campos do Jordão Daniel É O encontro acontece lá Em Campos do Jordão Acho que sempre Aconteceu lá Então Aqui Décimo Nono Encontro Nacional De cicloturismo Vai ter passeio Vai ter palestras Vai ter palestra Com a Júlia Irata As curvas do caminho Que legal Oito anos Três bicicletas De 30 mil quilômetros Então Pense a experiência Que essa mulher tem A gente encontrou ela Lá no Ceará Gravamos uma entrevista Com ela Tem aqui no canal Também Super bacana A Aurélia Magalhães Está viajando de bicicleta Desde que nasceu 68 mil quilômetros 63 43 países E 2.500 dias Nas estradas É coisa Ele vem da China Para Casa Bye Bye Que é o projeto dele Os nossos amigos 2 to 4 trips Que deram uma volta Ao mundo de Tandem Que também Tem entrevista com eles Aqui no canal Eles vão estar lá Fazendo uma Uma palestra também Tem nosso amigo Isa Coifman Que vai fazer também Uma palestra Sobre a Pamir Highway Que é um trecho Icônico Da viagem de bike Que ele fez Pedalou E o senhor já pedalou Com Só para você ter Uma ideia Temperatura Menos 17 graus Imagina Nossa É gente de peso É E aí vai ter nós Caragem na bagagem Aí Sete anos De cicloturismo Desde 2017 Vivendo na estrada E aí vamos estar lá Contando um pouquinho Da nossa história também E trazendo algumas reflexões Aí vai ter um debate Sobre bicicletas elétricas No cicloturismo Muito maneiro Que eu quero muito ver E lançamento De vários livros Inclusive o livro do Isa Vai estar lá Sendo lançado também Transeunte Vários livros legais Gente Vários livros legais E além disso Também vai ter Oficina de preparo De café no acampamento Ah, eu quero muito ver isso Lançamento do circuito De cicloturismo Rodas de conversa Então, ó A programação Começa dia 30 de maio Na quinta-feira E aí se estende Até dia 2, né Com várias coisinhas Que estão aqui E a nossa conversa Vai ser no dia 31 Na sexta Às 8h30 da noite Tipo uma live Vai ser live mesmo E pra quem quiser ir lá Lá no próprio local Que tem as hospedagens Tipo se você quiser se hospedar lá Ou também pode se hospedar Na cidade de Campos E aí tem várias modalidades Tipo suíte Quarto coletivo Acampamento Alojamento E esse é o lugar Que vai ser lá O encontro As barraquinhas da galera E é isso, gente O link O link Se você procurar no Google Clube de cicloturismo Ou encontro nacional De cicloturismo Você já vai Encontrar Entendeu E a gente vai estar lá, gente Olha que legal A gente recebeu esse convite Quando a gente estava lá No Serrano E aí a gente pensou Putz Será que a gente vai? E aí a gente pensou Vamos Claro, né A gente está tendo Uma ajuda de curso A gente vai ser palestrante E já vamos aproveitar Esta ida Para sim Recarregar as baterias E reencontrar Famílios Amigos Porque assim É muito duro Viver na estrada, né E longe das pessoas Que a gente ama E de certa forma Todas as nossas relações Hoje Que não são feitas Durante a viagem São relações A distância Então É muito bom A gente estar tendo Também essa oportunidade De reencontrar Essas pessoas E estar pertinho Estar juntinho E mais do que isso Ou mais Não diria nem mais Mas assim Somado a isso A partir da expedição A partir do Encontro nacional A gente vai fazer A nossa expedição De cicloturismo A segunda edição Da expedição De cicloturismo Que vai começar Especificamente A partir de Campos Do Jordão E na verdade A gente já tinha pensado Nessa rota antes Já era uma ideia Que a gente tinha De ir de Campos Até Paraty Porque Campos É uma cidade muito legal Paraty é uma cidade Muito massa E o caminho É muito interessante E passa por duas rotas Não elas inteiras Mas dois pedaços De rotas Icônicas Para o cicloturismo Que é o caminho da fé E a estrada real Então a gente falou Poxa vida Oportunidade perfeita Para a gente Unir aí O útil ao agradável Então a gente vai Para o encontro E logo em seguida Do encontro A gente sai Para uma expedição De cicloturismo De seis dias De pedal De viagem De rolê E vai ser muito legal É para a gente Pelo menos Acho que vai ser Muito legal E vamos levar Sete pessoas Com a gente A gente tem ainda Uma vaga? É Tem a última vaga Da expedição A gente está aberta A última vaga A gente está aberta Inclusive Ó temos um novo membro Aqui ó Ah o Fumaça mesmo Salve Fumaça Seja bem vindo A comunidade Legal A Thay que está aqui Na live Vai participar Da expedição Ó que legal O Marcelo Que fez a expedição A primeira vez Vai de novo Vai na segunda expedição Você vê como ele gostou Ele gostou tanto Da expedição gente Que na primeira expedição Ele deixou o carro Estacionado na frente Da casa da mãe da Eira Roubaram o carro E ele ficou de boa Isso aí é uma coisa Que a gente só está contando Para quem está Nesta live E não vai sair daqui Tá bom? Ah mas é Isso acontece Ó João aqui Mais um membro que vai Também João vai É verdade João também Então Ah deixa eu compartilhar Aqui com vocês A postagem Da Aqui da expedição Para vocês verem Qual que é Que ali tem alguns Alguns dados Ah não Um cicloviajante aqui também Sou cicloviajante também Ah deve ter vários Cicloviajantes aqui Olha só gente Essa aqui é a expedição Pedalha com coragem Que a gente vai De Campos do Jordão Até Paraty E aqui tem tudo Que vai ter Vai ter A gente vai subir Vai descer a Serra do Mar A gente vai passar No ponto mais alto Do Caminho da Fé Não Vai ser subida É vai ser uma expedição Para nível intermediário Não é uma expedição De nível iniciante Tá Precisa ter uma experiência De ter feito Com um pedalzinho mais longo Nossa mas vai ser legal Viu Otá e João Que estão aqui na live Vai ser uma Aí vai ter também A gente vai Finalizando o Caminho da Fé A gente chega no Santuário De Aparecida Que é um lugar icônico Que é a segunda maior basílica Do mundo Só perdendo com o Vaticano Então deve ser impressionante Eu já passei lá na frente Quatro vezes Nunca entrei também Tô curioso pra isso Eu morei lá Dezenove anos do lado Eu nunca fui E aí depois A gente vai pra Cunha Que pra quem não sabe Acho que é o maior Polo ceramista do Brasil Não é? E onde a gente vai fazer Uma aulinha de cerâmica Vai ser bem legal Depois a gente segue Estadando pela Estrada Real Pelo trecho final Da Estrada Real Que é entre Guaratinguetá E Paraty Cunha tá aí no meio A gente sobe e desce A Serra do Mar E quando a gente chega em Paraty A gente ainda chega No primeiro dia Do festival Jazz Blues Do Sesc Olha que legal Vai ser muito maneiro E a gente não vai acampando Dessa vez Porque vai ser bem puxado mesmo Então a gente vai ficando Em hospedagem Isso vai agilizar pra gente Porque a gente vai estar cansado Então vai ser bem bom E pra nós especificamente Já são treinados Vai ser férias Não é brincadeira A gente vai estar a trabalho Mas acho que vai ser Um bom contraponto Sabe assim A estrada vai ser um pouco difícil Mesmo porque é bastante subida Mas não vai ter tanto peso Porque não vai precisar Levar tanto equipamento Entendeu? Então vai ser bem legal Minha gente Pra além da viagem Pra além do workshop em si A gente dá uma consultoria Na parte pré-viagem Onde a gente vai tirar Todas as dúvidas Que equipamento levar Principalmente nessa parte De equipamentos Ajusto da bicicleta Coisas assim Lá na chegada A gente vai fazer um workshop E aí tem toda a guiagem São seis dias Que a gente vai estar guiando A você No caso Que talvez vai estar Preenchendo a última vaga A última vaga Só tem mais uma vaga Aí se você quiser Inclusive É só mandar um e-mail Pra gente Coragem na bagagem Arroba gmail.com Que é através de lá Que a gente vai conversar E O que disseram pra gente Na primeira expedição As pessoas Que foram com a gente Foi que A expedição Desmistificou O que é uma viagem De bicicleta Então a partir dela Inclusive o Marcelo Que vai de novo Com a gente Já vai fazer Outra cicloviagem Sozinho Porque ele se sentiu seguro Entendeu o funcionamento E agora Está livre É assim É uma forma Da gente dar autonomia Também pra pessoa Fazer as suas próprias Cicloviagens Mas às vezes Tá com medo Não sabe por onde Então vai Ah, two for three Que maneiro Quero tomar Sorvete de lavanda Só por isso que Tá indo, né Vai subir Tudo pedalando Até Cunha Só pra tomar um sorvetinho Mas você sabe Que eu também Nunca tomei de lavanda Eu também tô querendo Acho que só existe lá Sorvete de lavanda Não Eu nunca vi não Wilson mandou um salve Aqui pra nós Boa noite Guerreiro e guerreiro Já pensou em desistir? Já pensamos em Em desistir? Desistir não é a palavra Mas é porque assim O que a gente tem Repetido sobre desistência Que a gente só desiste Daquilo que a gente quer Porque se não é uma coisa Que você quer Você simplesmente Está decidindo não Mais fazer aquilo Porque você não quer Agora quando você Quer muito fazer E você não está Encontrando forma De fazer aquilo E aí você Recua Aí talvez seja Vamos dizer Desistência Então acho que Pensar em desistir não Mas acho que a gente Já repensou Muitas vezes Por exemplo A forma que a gente Faz nosso trabalho No YouTube Porque é muito trabalho Pra ganhar pouco Esse tipo de pensamento Assim às vezes passa De rota também Às vezes a gente Está querendo ir pra um lugar E a gente percebe Que vai ser muito difícil Que talvez não vá valer Tanta pena E a gente fica meio Nossa Será que a gente vai Será que a gente não vai E acaba às vezes Mudando de rota Por conta disso Ou até procurando Uma outra que a gente Queira mais Entendeu Assim Ou Ou por exemplo Quando eu tive a lesão Eu tive uma lesão Na lombar Aí eu precisei Tipo Foi um desistir Mesmo assim Mas aqui também Eu estava machucada Eu não sei Se seria um desistir Mas eu não dei conta De fazer várias coisas Que eu queria E aí eu entendi Que tá Vou ter que aceitar Que esse trecho aqui Vai ser de ônibus mesmo Então vamos lá Mas é mais nesse sentido Assim Sabe Acho que é de situação Para situação Não é uma coisa Generalizada Assim Ah é a viagem inteira Porque a viagem É composta de tantas coisas Assim Sabe Tipo Geralmente O que tá muito incomodando A gente Que poderia fazer a gente Desistir Tipo assim Ah eu não quero mais viver Desse jeito Nessa vida Que Sei lá Faz muitos dias Que a gente não toma banho Aí vai dando um negócio Assim sabe Porque a gente tá fazendo isso Na nossa vida Mas aí depois Você descobre Tipo De repente vamos ficar Então numa hospedagem Nem que seja barato Mas pra tomar um banho A cada dois dias E aí Já dá uma dignidade Aí a gente fez isso Pronto Entendeu É por exemplo Antes da alimentação Na Bolívia Tava sendo bem complicado Pra nós Bem complexo E tava dando um cansaço Muito grande Tipo Ah Sabe Parece que ia ficar Pra sempre Daquele jeito Aí a gente já tava Tipo Mas aí a gente entendeu Não A gente precisa seguir Precisa ir embora E ir pra outro país Aí a gente Foi pro Peru E já resolveu Entendeu Então Às vezes não é Não é Parado de desistir Mas de querer sair Da situação Que você tá naquele momento E Aí vai ter várias Né Olha o conterrâneo É o meu lá de Valenciotes Salve Júlio Vocês já vieram pro Mato Grosso? Ainda não A gente tem muita vontade De conhecer A gente só tem um pouco De receio Pelo intenso Tráfico De caminhões Nas BRs lá E dá distância Muito grande Entre cidades Assim A verdade é que agora A gente tá treinando Né Não Mas ainda assim É complicado Mas igual Agora a gente vai voltar Pro Mato Grosso Meio aleatório É Agora Marcelo tá aqui Marcelo tá Tá pleiteando Uma das últimas vagas É verdade Nossa Se Marcelo for Vão ter dois Marcelos É verdade E uma última vaga só Então A gente Reiterando aqui Se você ficou interessado Ficou interessado De participar Da expedição Manda um e-mail Pra Coragem na Bagagem Tá passando aqui embaixo Nosso e-mail Pra você Entrar em contato Se você quiser Participar E aí Lança a pergunta Então Quero ver a pergunta Peraí Deixa eu responder O Max Bike Vlog YouTube Que viaja de bicicleta E eles vêm aqui Conhecer a ilha De Itapacerica Bahia Pra vocês verem Várias paisagens lindas A gente já foi Pra Itapacerica Não A gente foi Pra Itaparica Será que não é Itaparica? Vamos ver Itap Itap It 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 O Max Falou que Cuiabá Alta Floresta É pura carreta É muita produção de sódio Então Esses trechos Assim é meio complicado Olha quem chegou Marcelo Esse é o Marcelo Que a gente tava falando Até agora Que já participou Da expedição Da primeira expedição E vai na segunda E vai fazer o caminho Da fé O Marcelo Tá com a coxa Mais grossa que nós Nossa Eu sabia que eu não tenho O caminho da fé Vai parecer muito hardcore Ah Deve ser legal Deve ser legal Eu faria com pouco peso Também Não faria Tipo pra acampar Existe essa possibilidade Existe Ela é uma rota Que já tem mais estrutura Porque já é muito conhecida Tem muitos peregrinos E aí Dá pra fazer Se hospedando Sem precisar levar Muita coisa De acampamento Aí a Rosângela Já tá fazendo a humanidade Já aí Que a galera do Mato Grosso Então Agora sim Façam as perguntas Façam as perguntas Não Peraí Saber Saber A gente vai ver aqui O que vocês estão Comentando Peraí Peraí Tô conseguindo ver nada Calma aí Desce um pouquinho Desce um pouquinho Peraí Peraí Aqui ó Consegui? É Hoje eu vi um ciclista Com dois calos na bunda Como é que você viu O calo do ciclista? Viu o ciclista? O que o ciclista Tá fazendo? É Por que ficar sem inchado É a roupa Ah Sim Muito provável Que é roupa Calo geralmente É por atrito Então Eu tava usando Uma cueca frouxa Uma roupa frouxa Deu atrito Pode dar Ou muito apertado Também Muito apertado Também pode dar O selinho Tá pegando Em algum ponto de pressão No lugar errado Teve uma vez Que eu tive calo na bunda Por conta do selinho mesmo Tava apoiando Meio ruim Assim Aí tava dando Vários calos Sucessivos Assim Aí eu troquei De selinho E já resolveu Mas Se pedala Muitos dias Seguidos Às vezes Começa a dar uma Começa a ficar Um pouquinho sensível Assim Mas aí Passa já Vamos ficar pensando? Não sei Já subi Mas já foi Já subi Não Peraí Só um pouquinho Só um pouquinho Nossa Tem vários Viajantes de bicicleta Hoje aqui Claro Sempre tem Sempre tem Mas hoje a galera Tá se pronunciando Peraí Vão a Arequipa Arequipa aqui peru, né? É Acho que não Acho que é possível Eu não lembro exatamente Onde que fica a localização De Arequipa Porque assim A gente concentrou De chegar até aqui em Cusco E daqui de Cusco A gente vai pro Brasil Fazer toda essa missão aí Então Então a gente Nem estudou a rota Que a gente vai fazer Depois ainda Nossa E tipo assim Na verdade A gente até tentou Estudar a rota A gente pegou o mapa E colocou assim Um caminho Aí a altimetria É muito maluca Tipo Tem umas subidas absurdas Da gente Ah não Acho que é Esse caminho Não Aí a gente foi E botou outro caminho A mesma subideira A gente fez isso Com os três caminhos Depois a gente desistiu E falou Ah não Quando a gente chegar em Cusco A gente decide A gente vai ficar se preocupando Com uma subida Nem chegou Mas Não sei se estão sabendo Mas aconteceu um acidente Aqui no Peru Recentemente Que um cicloviajante francês Morreu Atropelado Num acidente E realmente O trânsito aqui É maluco Tipo caótico Não é caótico Na verdade É agressivo É irresponsável É irresponsável Os motoristas peruanos São muito irresponsáveis A galera faz muito Para passagem Perigosíssima Sério A gente pedalou no Peru Quantos dias? Foram dez dias de pedal Dez Cara A gente viu assim Quase acidentes Muito graves Muitas vezes E tipo Não com a gente Porque assim Com a gente também é perigoso A gente também fica com medo Mas entre os carros Entendeu? Tipo Ônibus Fazendo ultrapassagem Na curva Numa descida Tipo assim Rápido Uma coisa muito louca Então a gente ficava com medo Pelas pessoas Que a gente via lá na frente Os quase acidentes Sabe? Então a gente está com receio A gente está querendo estudar Muito bem essa rota Para E pelo melhor caminho possível Entendeu? Até porque assim A gente tem um nível de experiência Para Total Mas é que é isso Tipo É doideiro É doideiro Não é só nossa experiência Tipo Se a pessoa que está dirigindo Fora responsável A gente está num super perigo É É bem complicado Aqui no Peru A gente está pedalando bem juntinho Sempre que está Muito Trânsito E como é muito a estrada Entre montanhas Várias vezes não tem acostamento Não vai ter acostamento Bem Bem complicado isso daí E o Wildo também perguntou Se a gente já conseguiu degustar Quantos tipos de batatas no Peru Aqui onde a gente está A gente saiu do Altiplano Entrou na região dos Vales Chegando em Cusco Mas é bem semelhante ao que tinha na Bolívia Os tipos de batatas Na verdade Sabe o que apareceu? Mais Mais tipos de milho Aqui tem aquele milho morado Aquele milho que ele é roxão Assim quase preto Tipo um açaí É E a gente encontra no mercado Tipo normal Assim E é barato Sabe? Não é caro Mas só que esse é um milho Que você tem que fazer Tipo suco Sabe? Assim Não dá pra você cozinhar e comer Pelo menos até onde a gente entendeu Ele é muito duro Mas tem os chocos também Que são um milhão grande e branco Assim Grande? Tipo assim Tipo o tamanho da bulica do olho Um grão de milho Será que é tudo isso? É E também tem várias Várias pessoas vendendo milho cozido Na beira da estrada Tipo vendendo milho E um pedacinho de queijo Ou então tamale Que é tipo uma É tipo uma pamonha assim Que é o milho cozido Assim Dentro da própria Mas não é que nem a pamonha Porque é outro milho É verdade Tem isso Mas assim Várias coisas de milho Foi bem legal É Milho é o que tá bombando Aqui tem aqueles milhos coloridos E tal Trânsito caótico Mas que na Bolívia é impossível Aqui não é o lanche do caótico Aqui a galera é irresponsável Na Bolívia é desorganizado Só que na Bolívia o pessoal anda devagar É E aí a pessoa é tranquila também Não tem nada demais Assim Aqui a galera anda muito rápido Muito apressado Muito Um trânsito agressivo Assim E eu ainda pensei assim Não De repente Sei lá A galera tá com pressa Não sei Porque é muita ultrapassagem Irresponsável Muito E aí uma hora Assim Eu vi um motorista E sabe quando você vê Que a pessoa tá na adrenalina Ela tá curtindo Assim como se fosse Tipo um jogo Um jogo E aí eu caramba É Não é Não é uma necessidade Sabe assim A galera já tá no O sangue nos olhos Assim Digo Ah vou atrapalhar É verdade E aqui hein Iris Pensaram depois do Peru Se a Equador ou o Chile Pensamos Mas a gente já sabia A gente já sabia Não tivemos dúvida Mas Pode ser que aconteçam coisas Que nos levem pro Chile também Não gente Muitas coisas acontecendo Muitas coisas acontecendo Mas por enquanto Nosso plano é do Peru Seguir em direção ao Equador Não Com certeza a gente faz Do Peru pro Equador Sim Sem dúvida A gente tá subindo né A gente tendo pro México Essa era a pergunta Que eu queria ver lá em cima Que alguém perguntou do México Que depois Depois que a gente for pro México Que a gente ia voltar Cadê? Cadê? Vamos ver se a gente acha Essa pergunta Isso que já foi Não, não, não Vai, vem, vem Foi muito lá em cima Não, foi muito lá em cima Você que perguntou do México Pergunte novamente Por favor Mas era alguma coisa assim Vamos ver É aqui ó Aqui ó Aqui ó Comunicação no trans É pela buzina Nossa Aqui é tão horrível Cara Aqui parece que a galera Trocou o freio pela buzina Ao invés da pessoa Tipo Ah tem um ciclista ali Vou frear Vou respeitar Não Buzina E você que se pode Nossa É muito chato isso Nossa E tipo assim Dá uma raiva Porque a gente tá vendo Que o carro tá vindo A gente não vai fazer nada A gente tá indo reto A gente não tem pra onde ir Não é como tipo Ah tem um acostamento E a gente pode ir Não tem acostamento Tipo Eu não sei o que os caras esperam Aí dá aquela buzinadinha E é tipo Vários Nossa Mas as pessoas buzinam entre elas É uma loucura É uma loucura Cara A gente já Sério É uma loucura É meio que um nível paranoia A gente já viu vários veículos Andando na estrada Nas ruas das cidades Assim ó Imagina essa cena O veículo tá sozinho Não tem ninguém atravessando Não tem nenhum veículo na frente Não tem veículo atrás Não tem ninguém cruzando a rua E a pessoa do nada Bip Dá uma buzinadinha Pra ninguém Pra ninguém Ali foi fantasma E foram várias vezes Que isso já aconteceu Que a gente já viu isso acontecer Então a galera É meio que viciada Em dar uma buzinadinha Aqui pelo jeito Que é um pouco chato Pra nós ciclistas Vocês costumam usar Algum creme Anti-assaduras Não O que a gente usa Quando dá alguma Por exemplo Uma bolha Ou quando tem algum Pelinho encravado No bumbum Coisa assim É usar óleo de copaíba Que resolve várias coisas Ou melaleuca O óleo de copaíba Assim é um que a gente Leva desde sempre E dura muito E é muito, muito bom A melaleuca Também é muito boa Mas a gente Especialmente não tem Assadura Eu acho que também Porque a gente é magrinho Então a nossa tendência É ter mais coisas Por atriz Do que por assadura Mas assadura Muitas vezes é uma atriz Também É, mas eu acho Que é mais porque A pessoa tem a pele E encosta uma na outra Sua mais e tal Eu acho que são Problemas diferentes Mas a gente não usa Olha quem chegou Cleodon Salve Cleodon Cleodon A gente falou de você Esses dias Porque na estrada Passaram um bode E aí a gente Até brincou assim Ah, vamos dar pra Se progou Esse evento Faltam quantas vagas ainda? Qual evento Você está falando? A nossa expedição Ou o Encontro Nacional do Esculturismo? O Encontro Nacional do Esculturismo Ainda tem Algumas boas vagas Se não me engano Hoje eles anunciaram Que preencheu Metade das vagas Então também já não tem Tanto assim E a nossa expedição Tem uma última vaga só Apenas A última Será que será você? Será? Será? Passou no Rio de Janeiro Chama Beleza Demorou Vamos chamar Manda um salve Para Belo Jardim Pernambuco Também queria saber De vocês Como foi Subir a montanha Com pouco oxigênio E essa folha de coca É boa mesmo? Então A gente só começou A sentir Os efeitos da altitude No último dia Da subida Dos Andes Na real Na real O dia que pegou forte Assim Que baqueou nós Foi o último dia E nesse dia A gente saiu de 3.750 E fomos até 4.700 Então tipo Isso é muito alto E eu lembro Que eu A partir dos 4.200 4.300 Aí começou a pegar Mas até então Estava tranquilasso Tranquilasso Porque a gente Fez tudo bem bonitinho A gente fez a aclimatação Assim ó Chuchu Beleza A gente Subiu a estrada da morte Em três dias A gente subiu O primeiro dia Chegamos a 2.000 e pouco Paramos Ficamos um dia acampado Daí depois a gente Subiu até 3.200 Acampamos Aí a gente subiu Até 3.500 No outro dia Depois no outro dia Até 3.750 E aí no último dia Que a gente Atacou mesmo o cume E isso fez a gente Ficar bem de boa E a folha da coca Ajuda demais Nossa eu tenho noção A folha da coca Ajuda demais E tipo assim No meio da Antes da gente Começar a subir os anjos A gente teve que ir pra lá A paz A gente foi de ônibus Pra resolver um problema E aí A gente foi numa tacada só E aí quando a gente Chegou lá A gente passou mal De altitude De verdade E a gente nem se deu conta A gente tava baqueadão Não mas assim Uma lezeira E aí dá pra nossa Que preguiça De fazer qualquer coisa Como se a gente tivesse Sei lá Sei lá A gente não tá acostumado Então a gente ficou Estranhando Aí uma hora O Joey falou Iris Eu acho que é mal De altitude Vamos mascar a coca Deixa eu ir pra você Menos de 5 A gente mascou a coca Em menos de 5 minutos A gente já tava Com uma outra energia Porque altera mesmo Tem tudo Que nem sei lá Você tomar um chá Que tem fitoterápica É a mesma coisa A cura da coca A boca fica toda dormente Você vê que tem poder mesmo Sabe E fez muita diferença Pra nós Mas eu senti muito Nesse último dia também Que a gente atacou o fome Tipo Era muito difícil Manter o ritmo Da respiração Durante o pedal Então Se eu me desconcentrasse Um pouquinho Faltava o ar De um jeito Que vai ser que eu ia morrer E a vontade Era de parar a bicicleta Só pra ficar respirando Só que O que eu mantive Na minha cabeça Eu preciso retomar O ritmo E manter Mesmo que me dê Um desespero Um pouquinho Porque é rápido Que eu conseguia retomar E aí eu retomava E ia Aí às vezes Eu perdia de novo o ritmo Aí dava um desespero De novo Uma falta de ar Aí eu retomava E eu não podia parar Porque tava frio demais Tipo Uma neblina Tudo fechada Eu queria chegar no cume E descer pra lá Que daí fica mais quentinho Fica melhor Então assim Foi um pouco desesperador Foi bem desafiador Esse trecho Assim Tipo Pra nossa cabeça Principalmente Porque tem o corpo Mas Como a gente Tava aclimatando A gente sabia Que não ia morrer disso Entendeu Claro que dava morrer Sabia de mal Em altitude Mas Não era o nosso caso Só que Também não queria Ficar enrolando Lá Chegar logo Que eu tava Ficando desesperada Já A gente sentiu Muita altitude Quando a gente subiu Um vulcão Mas isso é coisa Que você vai ver Nos próximos episódios E aproveitando o gancho Folha de coca Interprecente Não Não tem nada a ver Muita gente Tem muito preconceito Com a folha da coca Com o uso cultural Da coca Aqui pelos bolivianos Pelos peruanos também Pelo povo do alto plano E gente Não tem nada a ver A folha da coca Tá pra cocaína Assim como o vinho Tá pra Assim como a uva Tá pra vinho Entendeu Tipo Você não acha que A uva é um entorpecente Mas se você vai Processar ela E fazer um vinho Se você for tomar um vinho Você sabe que o vinho É uma bebida alcoólica Então por exemplo Você pode dar uma uva Pra uma criança comer Não pode Mas você não vai dar um vinho Pra ela beber É a mesma coisa Você pode Mascar a folha da coca Mas não vai dar Não vai dar Não vai dar Mas é Tipo assim Não vai dar o efeito Porque assim Inclusive no museu da coca Fala que Pra produzir a cocaína Eu não sei se você sabe Mas é Tipo assim Desde a folha da coca Até chegar na cocaína É uma quantidade de tóxico É um monte de produto químico Pesadão Tipo vários tipos de ácido Acetona Gasolina Não é é Querosene Nossa gente É uma coisa É uma grasseira Que fazem com a planta Pra chegar até É feio E outra Quando você vem pra cá Você vê que é extremamente cultural Tipo você vê todo mundo Mascando a folha da coca E não tem Sério Nenhum problema nisso É Vamos ver o que mais Ah teve uma aqui Essa aqui depois A gente pode dar uma explicadinha Essa aqui Nenhum canal Nenhum canal do YouTube Foi pra Galápagos Vocês estarão muito próximos E devem ser o primeiro A canal a fazer vídeo Assim Sabe por que Que nenhum canal do YouTube Foi pra Galápagos Primeiro O YouTube paga muito mal Segundo E pra Galápagos É muito caro Então A galera não vai Ó Se você quiser Você Evili Se você quiser Fazer uma movimentação Uma movimentação Pra gente ir pra Galápagos No aniversário do Joey Que estaremos lá No Equador Seria muito massa Mas é muito caro Caro mesmo Então já que Ele puxou esse assunto Gente Vou fazer uma publi Da gente mesmo aqui Gente Semana que vem Daqui uma semana Exatamente daqui uma semana É o aniversário Dessa pessoinha Incrível Que está aqui ao meu lado E a gente vai Pra Machu Picchu No dia do aniversário Da Iris E vai dar um beijo Pra todo mundo Que fica Falando Que nunca se beija Vai ser no meu aniversário E assim ó Eu quero dar um presente Muito legal Pra Iris Que ela ainda não sabe O que que é E se você quer Contribuir com esse presente Manda um pix aqui Pra nós ó Nessa chave Que está passando aqui embaixo Porque vai ser o aniversário Mais legal Da Iris Eu conto com você Conto com você Pra gente dar esse presentão Aí pra Iris Que vai ser aí Semana que vem já Semana que vem Tem gente que está aqui Que até já colaborou Com o presente da Iris Que eu sei Dia 21 de abril No aniversário Gente A mudança de clima Afeta muito o corpo No pedal Nossa afeta Porque pedalar No frio Por exemplo É bem desconfortável Mas no calor extremo Também é bem desconfortável Na verdade Gostou de pedalar Em temperaturas a menos E o resto do treinador A gente estava Debatendo esses dias Que é melhor Pedalar no frio E não estou falando Assim No frio extremo Tipo a Alaska Mas mais para o frio Do que para o calor Porque o que acontece Tipo quando está muito calor A gente passa o protetor Daí ele meio que derrete A gente fica com o rosto todo oleoso Aí fica grudando poeira É E a areia e terra Sei lá Depende de onde a gente estiver A gente sua o corpo todo dia Aí a gente fica fedendo A gente tem que tomar banho Tipo todos os dias Assim ou assim Então tipo Se você não encontra lugar Para tomar banho Para dormir é terrível Tipo E desgasta muito mais Desidrata Sua muito mais Então tipo assim E no frio Por mais que esteja frio E que seja A parte Para mim pelo menos A parte mais agradável É na hora de acordar E provavelmente Mais perto de dormir Tipo que são as horas mais frias E que a gente está no acampamento Fazendo coisas Para lavar a louça No acampamento Com a água gelada Nossa Mas também se você não consegue O vento também é foda O vento A gente tem um pedalado Todo encapotado Com um balacá Só os olhinhos Para fora Mas o corpo esquenta Então na hora do pedal Mesmo assim É mais tranquilo Porque daí fica gostosinho Na verdade Quem fala Esquenta o corpo E se a gente não consegue Tomar banho no dia Não é tão terrível Porque a gente não está Tão suado Entendeu? O protetor Fica tranquilo Dali sem tomar banho Assim não é que a gente Adora ficar três dias Sem tomar banho O terceiro Já está chegando no limite Entendeu? Do quarto em diante Já é bem Nossa Precisa tomar banho Porque daí Não tem o que falte Mesmo o lencinho Me decido ali É só para tapiar mesmo É Mas já dá uma salvada Aqui ó João que perguntou Se depois que a gente voltar Para o Brasil Se a gente pretende Retomar a viagem Rumo ao México Porque viu Numa reportagem antiga Que o projeto era esse Nossa Que isso João Você viu Numa reportagem antiga Então esse é Segue o plano A gente vai só fazer Um bate e volta No Brasil Para quem chegou Mais tarde aqui Já vamos passar O aviso de novo A gente vai participar Do 19º Encontro Nacional do Seculturismo Que acontece lá Em Campos do Jordão De 29 de maio A 2 de junho E vai ser super legal Vai ter a gente lá Palestrando Nossos amigos Do 24 Trips Que estão aqui também Vai ter Israel Coif Vai ter Julirata Aurelio Magalhães E muitas outras pessoas Que se interessam E que vivem no seculturismo Então vai ser um evento Super interessante Para trocar todos os figurinhos E colado nele Vai ter a nossa expedição De cicloturismo Onde a gente vai guiar 6 pessoas 7 pessoas Durante 6 dias de viagem Saindo de Campos do Jordão No dia 3 de junho E indo até Paraty No dia 8 de junho E ainda resta alguma vaga Para a expedição Então se você se interessou Manda um e-mail Para a gente Coragem da Bagagem Em arroba gmail.com Falando Quero ir Quanto que custo Como é que faz Passo o contrato Que eu vou assinar Isso mesmo Isso mesmo E a expedição Vai ser mais legal Ficou spoiler aí E aí depois da expedição A gente já volta Para a estrada de novo A gente volta aqui Para o Peru E segue subindo Em direção ao México Essa é a ideia Gente A gente ganhou pouquíssimos Dias de visto Aqui no Peru A gente está bem Sem saber o que vai fazer Não, a gente sabe o que fazer A gente tem que ir na migração E pedir para mudar O tipo de visto Mas se não conseguir E se não conseguir O que a gente vai fazer A gente vai pegar um Sabe o que a gente podia fazer Pegar um ônibus Só para trechinho Para a gente poder Pedalar alguma coisa Porque senão A gente vai pedalar Só até uma parte E aí vai pegar um ônibus E ir embora É Não sei Não sei A gente tem poucos dias No país Então Eu acho que a gente vai chegar No México Apera antes do que eu imaginava É Principalmente pela questão Dos vistos e tal Porque o visto Ele não está nem aí com você Entendeu Ele não quer saber Qual que é a sua viagem Quando você está aí O que você vai fazer Inclusive daqui uns dias Vai sair um vídeo aí Né Babado aí Da gente tendo que ir embora Da bolita Porque acabou Ah Mas vocês se beijaram Comemorando de chegar No México Esse aí foi um momento Marcante Várias pessoas comentaram É É que assim Eu não sei qual que é a pira Que as pessoas têm De ver a gente beijar Né Tem que pagar Né A gente beija Gente Só não fica filmando Pô imagina você Lá com a sua cocotinha Com o seu cocotinho Naquele momento De intimidade Que você vai dar um beijo Peraí 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 Você pega e filma Estranho né Então a gente também Acha estranho Aí na maioria das vezes A gente não faz Só não é estranho Quando é profissão Então é isso que eu estou falando Assim de graça Na internet Só para Só para Só para que Não Não tem O Sérgio Não pode Não pode Tentar desenhar Que eu não quero Levar spoiler Não pode Qual a cidade Ou povoado Que passaram na Bolívia Que moraria por um ou dois anos Nenhum Peraí Peraí Qual a cidade ou povoado Que a gente passou na Bolívia Que a gente moraria por um ou dois anos Meu Deus Para morar um ou dois anos Em qualquer lugar do planeta Hoje Eu achei boa essa pergunta do Felipe É essa aqui? É Vamos ver E aí Como foi a experiência De ver aquelas crianças na tirolesa E depois vocês Passarem por essa experiência também Aqui a gente desceu na Nossa Eu achei muito perfeitar Isso que você falou Porque em nenhum momento Eu pensei Eu não fiz essa relação Tipo Cara Eu também passei por uma tirolesa Nos Andes Que nem aquele menino É Só que a questão Que aquele menino Fazia aquilo todo dia Para ir para a escola Você é louco Você é louco Jamais Nossa Eu só fui Porque assim Joy me convenceu Eu sabia que eu já ia Entendeu Mas só que na hora Quando a gente chegou lá Já apertou Na hora que eu vi a cara dela Eu já pensei Ah Joy vai querer ir nessa caceta E como é que eu vou dizer Não É uma experiência Que pelo menos uma vez na vida Não pretendo ir de novo Mas assim Também Não digo nunca Porque vai que eu chego Ah tá bom Vamos né Nunca mais vou estar nesse lugar Aqui vamos de novo É não Mas aquele menininho Já estava curtindo a vibe Eu acho que ele nem Pesado Não Acho que para ele já é normal Mas tem outra coisa A tirolesa que a gente fez Era uma tirolesa Certificada né Com teste de peso e tal Sabia-se que ela aguentava Acho que era 1500 quilos Ou seja Dá para você atravessar um fusca No negócio Então a gente sabia que era tranquilo Mas aqui o menino atravessou Gente Era um cabinho de aço Era um cabinho de aço Da grossura Desde o cabo do notebook Tô louco não Um pouquinho Era bem Um pouquinho mais grosso Você viu o negócio Porque eu vi Eram três cabos desse daqui Meu Deus Juro você Esse bobe era mais fino Que o cabo aqui do notebook Não Doideira gente Então tipo E o cara lá que a gente entrevistou Depois ele falou Ah de vez em quando Cai alguém Então morre Entendeu Então é outra realidade Sete anos de agência de bicicleta Acho que para vocês É como se estivesse iniciando agora Por que? Acho que não Na verdade é o contrário Eu tenho que falar Que já passamos do começo Vocês pretendem ir para a Espanha? Que pergunta Caraca, Marcos Eu não sei, Marcos É uma pergunta distante Parece É, está muito distante Está anos de distância Mas não vejo por que não É Né? É Talvez Quem sabe um dia Nossa, achei boa Essa do Ildo também Vocês têm vida fora das câmeras Não importa a vida Então não importa a vida Exatamente Você entendeu, Ildo Parabéns Exatamente Inclusive falando de Vida fora das câmeras Lembrando aqui Galera que chegou depois Que a gente está agora Na cidade de Cusco E que a gente já está No período de edição Dos próximos 50 episódios Do canal Meu Deus E se você quiser assistir Esses vídeos antecipadamente Sabe o que você pode fazer? Você pode se tornar membro Aqui do canal Do grupo Aventura Pouca é Bobagem Que custa 15 reais por mês E aí você vai ter acesso Aos vídeos antecipadamente E também o nosso podcast Que já tem mais de 30 episódios gravados E se você não tem interesse De ver os vídeos antecipados Porque eles vão chegar aqui Só que com um certo delay Mas você quer ouvir As histórias exclusivas Só os babados bravos Que tem no podcast Você pode assinar também O clube de membros Só que daí no grupo Só que a Bota Que é 5 reais mensagem 5 reais mensagem 5 reais não dá para comprar Nem um tablet de manteiga De 100 gramas mais E se você quiser também Você pode se tornar assinante Lá no Instagram Que daí já é um todo Um outro conteúdo E também tem acesso Ao podcast Tá bom Várias formas de fazer De conteúdo E se você quiser Mandar um presentão De aniversário para a Iris Que é domingo que vem O aniversário da Iris Minha gente Vai estar fazendo 29 anos Eu gosto muito de ganhar presente Falar a verdade para você Eu gosto muito de ganhar presente Não só no meu aniversário Eu gosto de ganhar presente E gosto de dar presente também É uma coisa que pode ser legal O lance do presente Então se você quiser mesmo Me dar um presente E no caso de hoje Está fazendo um suspense Que eu não consegui Eu já tinha um palpite Do presente E acho que uma parte Eu acertei Mas não falei nada Eu vou descobrir na hora Só que tem uma outra Parte misteriosa aí Que só você vai saber Talvez Você não vai contar Não, não vou contar Eu estou empenhado Em proporcionar O aniversário mais legal da Iris Então se você quiser me ajudar Manda um pix aqui A chave está passando aqui embaixo Ai, mim O que vai ser, mim O presente está mais importante Que o dia que eu nasci O cara É louco, mãe Claro que não Não, estou brincando E essa aqui, Iris A subida dos aniversário Não afetou a sua coluna? Não É porque também Toda uma história aí Toda uma história Não, mas Algumas pessoas perguntaram Sobre a lesão E o que eu fiz Para me recuperar Eu sei que tem vários ciclistas Aqui também Que com certeza Já se lesionaram Mas Outros que vão se lesionar Espero que não Mas assim Basicamente Eu estou com a bicicleta Ajustada para o meu corpo As novas bicicletas Estão assim Perfeitas para a gente Então isso conta muito Então é tipo usar um sapato Do seu tamanho Entendeu? Se você usar um sapato Muito apertado Vai te machucar Pode ter certeza Então a bicicleta é a mesma coisa Tem esse ponto E o outro É que eu fiz Muitos alongamentos Todos os dias De manhã De tarde De noite Várias vezes Mesmo por dia E também estou fazendo Mova Que é um curso Que chama Movimento Absoluto Da Juliana Ota Se você quiser procurar No Instagram É muito legal E ela ensina E a reeducar O corpo Para fazer o movimento Da maneira Que não vai te lesionar Entendeu? E isso para mim Foi muito importante Porque eu tive Eu pisei no Albertinho Não sei se tem gente Da antiga aqui Que sabe Mas eu tive Quem aí conhece o Albertinho? Eu fiz uma cirurgia No pé E essa cirurgia Por ter afetado A solo do meu pé Tipo Me condicionou A pisar toda torta Por mais de ano Então com certeza Também a minha lesão Foi por estar desalinhada E é isso que eu estou fazendo Entendeu? Me alinhando O meu corpo novamente Para eu conseguir Fortalecer E fazer os movimentos Sem me lesionar E eu acho que também A gente tem ido devagarinho E a subida também Foi um processo De fortalecimento Para você Acima de tudo Esse do Rogério Que foi bom Esse aqui com certeza De capricho no bigodão Para a chegada do mês Claro Estou cuidando Sem dúvida E esse aqui também É interessante A Luana perguntou Se vocês viajam Mas faz a maior parte De ônibus e carro Ou tudo de bike Não é tudo de bike Mas assim Acho que de todo Trajeto que a gente fez 98% É bicicleta Tipo Quando que a gente Não vai de bicicleta Quando não dá Quando o caminho é rio Por exemplo No norte do Brasil A trip era pegar barco Porque a gente queria Vivenciar a experiência Ribeirinha Então Ribeirinha Rio Tudo a ver Ou quando é um trecho Sei lá Quebura o bicicleta Não tem como pedalar A gente vai em carona Ou está tipo Impossível E estamos colocando Nossa vida em risco Ou é muita areia Não estamos saindo do lugar Ou choveu pra caramba Está um super barco Uma baita subida E alguém ofereceu uma carona Mas é assim Para a gente aceitar Essas caronas De subir Trechinho É São trechos muito pequenos Assim E quando No caso aqui da Bolívia Da Bolívia Agora a gente está No caso da Bolívia A gente também pegou Uma carona longa Na verdade Essa foi a carona mais longa Que a gente já pegou Porque tem o tempo do visto Então a gente precisou Fazer uma escolha Tipo assim Ou a gente vai ficar pedalando Vários dias nesse lugar Que não tem nada Que nos interessa Ou a gente vai pegar Uma carona nesse trecho E vamos pedalar No lugar que a gente queria Então a gente A gente pensou E calculou Que o melhor Nos países Que a gente tem visto E tempo de permanência A gente escolher Fazer escolhas Dos lugares Que a gente Eventualmente Não quer passar E pular mesmo Pra gente poder aproveitar Mais os lugares Que a gente quer Mas no Brasil Foi praticamente Tudo de bicicleta No Brasil A gente pegou Algumas caronas No Jalapão O que a gente gosta É viajar de bicicleta O nosso negócio É viajar de bicicleta A gente não está Por chegar mais rápido Entendeu? Tem muito viajante De bicicleta Que pega muito Muita carona mesmo Que pede carona Que toda oportunidade Que tem de pegar carona Pega carona E não tem problema É excelente A gente tem uma amiga Que viaja de bicicleta Mas ela brinca assim Que se alguém oferece A carona É porque ela acha Que a vida Mandou pra ela Entendeu? Que vai ser o melhor caminho Então ela aceita Todas as caronas E desceu da Colômbia E está quase chegando Na Argentina Daqui a pouco E põe uns três Pedalando E os três de carona Não tem problema Cada um faz o seu rolê Tipo A gente não tem esse orgulho De jamais pegarem carona Quem pega carona Não é especial Nada a ver Se você faz Especialmente Se você faz Uma viagem Desde 2017 Na estrada É óbvio Que a gente pegou Uma carona Não tem como Então Então é isso Gente Não tem problema Em pegar carona E se a pessoa Quiser viajar Uma viagem inteira De carona Arrastando numa bicicleta Ah É o Tony Não é a Luana Não Pronto A gente subiu A Estrada da Morte Não descemos Mas você desceu Um trechinho Só um Dois quilômetrinhos Desci Eu não fiquei com medo Não Passava bem na beiradinha Estava achando mal barato Eu fiquei com medo Por mim e pelo joio É que eu não tenho medo De altura Entendeu Eu também considero Que piloto bem Então estava tranquilo Eu não arrisquei nada não Viu mãe? Eu arrisquei mãe Foi mal Essa aqui Essa aqui de cima Qual? Eita Sobe ele um pouquinho Sobe um pouquinho Aqui Quanto pesa a bicicleta De vocês carregada? Bicicleta mais bagagens Hoje em dia Está chegando perto Dos 50 quilos Aí depende Quanta água Quanta comida A gente leva Para o trecho Às vezes a gente leva Muito mais comida Muito mais água Às vezes nem tanto Às vezes também A gente sai muito pesado E aí vai comendo As coisas no caminho Entendeu? Aí chega E está mais leve Ai que bom Que eu tomei aquele negócio Onde eu comi aquele trem Porque agora está mais leve É então E também a gente está levando Bastante equipamento de frio Por isso que o nosso peso Aumentou consideravelmente Da nossa viagem pelo Brasil Só o saco de dormir Já é quase 2 quilos Entendeu? E roupa para frio Algumas roupas para frio Não é só uma blusa Quando você lava a blusa Você faz o que? Para frio Não tem Então você tem que ter Alguns backups Assim de roupa E isso pesa E o volume também Não E você não sabe O que a gente fez Na Bolívia A gente resolveu Como a gente já sabia Que ia para o Brasil Agora A gente resolveu Levar presente Para todo mundo Entendeu? A gente resolveu Levar presente Para toda a nossa família Para os nossos amigos Então todo o trecho Desde La Paz Até aqui Cusco 700 quilômetros A gente carregou Um peso absurdo De presente Para as pessoas E eu comecei a me questionar No meio do caminho Tipo Olha vai ser Por que que eu estou fazendo isso Sendo que pode ser Que em custo tenha Todas as coisas Que eu comprei A gente se ligou só depois E outra também Eu já comecei a pensar Vou falar para os meus amigos Que a gente aproveita Porque é a última vez Que eu vou fazer isso Da próxima vez Eu só vou levar Presentinhos da cidade De onde vai sair o avião Comprar o souvenir do aeroporto É muito peso Que a gente carregou Mas assim Acho que vai valer muito Os presentes Estão muito legais Não vai ser mesmo Muito maneiro Porra Nossa Isso é muito legal Então assim Valeu Valeu E aqui pegando o gancho Não tem como enxugar Essa bagagem Será que não dá Para diminuir isso Não Então acústico e cru Tem dois principais fatores Que entram nessa questão O primeiro fator E que eu considero Acho que o mais importante É o seguinte A gente mora na estrada A gente não está fazendo Uma viagem de um mês De dois meses De duas semanas A gente mora na estrada Então Chegou um ponto assim Que se a gente quisesse Ter determinado conforto A gente precisa levar Por exemplo Eu levo uma cadeira Que pesa 700 gramas Uma cadeira com encosto Por muito tempo Muito tempo Eu fiquei sofrendo Sofrendo assim Não estava chorando Mas eu fiquei Por muito tempo Sentindo muita falta De chegar Num acampamento selvagem No meio do mato Depois de pedalar O dia inteiro E ter um lugar Para escorar minhas costas Para sentar E escorar minhas costas Sério Muitas vezes Fiquei com super dor Nas costas De ficar sentado No chão Arqueado para frente Cozinhando no chão Então cara O que vale mais a pena Eu pedalar Com 750 gramas A menos Ou eu ter Todas as vezes Que eu quiser O conforto De uma cadeira Que eu levei Que é minha Entendeu Então chega um momento Que você vai querer Ter um colchonete Confortável Porque se você vai dormir Sete anos da sua vida Num negócio de EVA Só porque é mais leve Não acho que é isso Que compensa Eu prefiro ter mais força Eu prefiro pedalar Um pouco mais devagar E ter o conforto Que eu preciso Para viver em paz Do que ficar passando Terrengue sofrendo Passando terrengue sofrendo Só para pedalar mais leve Então esse é o primeiro ponto E o segundo ponto É que a gente trabalha Na estrada Então só de material Para trabalho E isso envolve Câmera Notebook Envolve cabos Envolve SSD Envolve tripé Envolve um monte de coisa Só isso daí Para cada um de nós Já dá entre 5 e 10 quilos Entendeu Então é muita coisa Que a gente carrega Para manter Viva a nossa viagem Porque o nosso canal Hoje em dia É a nossa principal Fonte de renda Então é o que a gente faz Para viver Então é a nossa casa O nosso trabalho E tudo que a gente leva Para ter autonomia Porque quanto mais coisas Você leva Mais autonomia você tem A gente viaja preparado Para ficar 4, 5, 7 dias No meio do nada Se a gente quiser Entendeu Então a gente tem estrutura Toda estrutura Para acampar Toda estrutura Para cozinhar Toda estrutura Para trabalhar E isso é peso E eu acho que também Tem um limite mínimo De conforto Que dali não baixa Tipo assim O nosso sistema de dormir Ele é fechado Ele é perfeito Ele é ótimo Maravilhoso Então a gente dá para caramba Dali não vai sair nada Exatamente Pode só aumentar Eventualmente Mas tem um limite mínimo Sabe Tipo Ou por exemplo Hoje eu estou levando Um livro que eu quero ler Depois que eu ler De repente eu não vou Colocar outro Porque eu tenho um Kindle Então o Kindle Para mim é o limite mínimo Eu não vou levar Menos que o Kindle Porque eu quero ter Livros para ler São importantes para mim Uma necessidade Uma vontade É um hobby Um estudo Enfim Para mim é muito importante Então é do Kindle Para mais livros Entendeu Então tem esses mínimos Assim que a gente Por exemplo Comida Água Tem mínimos Que a gente leva Por exemplo A gente muitas vezes Já carregou Muita comida na bicicleta Tipo assim Vários legumes Fruta Vários E às vezes A gente leva só Um arroz Uma lentilha E um Dois legumes Uma fruta Só Só para aquele dia Porque a gente sabe Que vai chegar numa cidade E vai comprar mais comida Você entendeu Então cada pessoa Vai entender O que vai ser O seu mínimo necessário E vai descobrindo Que às vezes Aquilo que achava Que era necessário Não é tanto Nem usa Tantas vezes assim E tipo Eu até estava falando Com vocês esses dias Que eu Vira e mexe A gente está fazendo Uma limpa Nas nossas coisas Claro Acho que todo mundo Na sua própria casa Talvez você também Faça isso De vez em quando Você tem que abrir A geladeira Ver o que tem O que não tem O que está Bom ou não está Então é mais ou menos Isso assim E aí eu estava Até brincando Que eu fiquei até Um pouco chateada Porque eu fiquei carregando Um suporte para a GoPro Tipo assim Mesas Se não ano A trip toda da Bolívia Eu não lembro Você ter usado Eu acho que eu usei Uma vez Na sala da morte Só E aí depois Quando eu doei Para um outro Viajante E passaram-se dias E eu nem lembrei Do trem Uma hora eu pensei Caramba Levei a toa Levei para nada Realmente não fez A menor diferença Na minha vida Ter ou não ter Entendeu Então é mais ou menos Essa dinâmica Que a gente faz Assim E eu acho legal Porque isso É um aprendizado Que a gente tem Para a vida Porque a gente acaba Aplicando isso Em todos os lugares Que a gente está Com as duas coisas Que a gente tem E outra coisa Existe uma ideia Recentemente Surgiu aí na internet A pressão pelo minimalismo Ah, você tem que ser minimalista O hype O hype E aí surgiu Começou uma distorção Do tema Porque o minimalismo Não é simplesmente Você ter poucas coisas Minimalismo é você Ter as coisas Que você precisa E se você precisa De um certo número De coisas Que para outras pessoas Pode parecer Muito exagerado Cara, é a sua necessidade Como o exemplo Da cadeira Para mim É ótimo Eu tenho necessidade De levar uma cadeira Eu vou levar uma cadeira Não importa se é um trambô Não importa se ela Pesa quase um quilo Para mim Aquilo é muito importante Por mais que ela Visualmente Vamos dizer assim No aspecto da minha bagagem Não pareça algo mínimo Para mim é o mínimo O mínimo Para mim é ter uma cadeira Eu quero ter uma cadeira Entendeu? Eu uso a minha cadeira Eu sou muito feliz Então Então é isso Entendeu? Eu acho que muita gente Confunde minimalismo Com, sei lá Com miséria Com não ter nada Ou com ter poucas coisas As pessoas acham Que minimalismo É ter poucas coisas Ou por exemplo Na moda mesmo Na roupa As pessoas acham Que minimalismo É ser uma roupa Sem estampa Monocromática Sabe assim? E tipo Você pode ser uma pessoa Super minimalista E ter estilo E ter um acessório E ter uma estampa X Então tipo assim Não é essa coisa assim O mínimo O menos possível Por exemplo Se você trampa Vamos supor Com criação Com arte Muitas vezes Você vai ter um monte De material De caneta De lápis De tinta Que você não vai ficar Usando o tempo inteiro E se você olha Pode parecer muita coisa Mas para quem é artista Sabe que Às vezes você vai precisar De um trenzinho Lá Para um detalhe Então assim Cada um sabe O que é o mínimo Para você Ou por exemplo Aqui Como o Hildo falou Nunca deixe de levar o violão Eu nunca vou deixar de levar o violão Tipo Eu toco o violão Desde muito tempo É uma coisa que eu gosto Muito de fazer Trabalhei por muitos anos Só com música Vivendo de música Hoje em dia Não trabalho mais com música Salvo várias exceções E nunca passou Na minha cabeça De não levar o violão Porque Vira e mexe Eu quero muito Tocar o violão E eu gosto Tocar Continuo tocando Então é uma coisa Que para mim faz sentido São 4 quilos a mais Na minha bagagem 4 quilos Na viagem de bicicleta É coisa Mas é uma parada Que eu não abro mão Então cada um tem que ver O que é importante para si Entendeu E é isso Achei boa essa pergunta Essa aqui Uhum Danilo O que vocês faziam Antes de iniciar A vida na estrada E que imaginam Que estariam fazendo hoje Se não tivessem Começado a viajar Assim A capa do nosso canal Não sei se vocês já viram Estão estar lá dizendo A gente não tinha nada E largou tudo E foi exatamente isso Nós dois éramos universitários A gente estudava Na universidade federal Que era alguma coisa Mas a gente estava Construindo ainda Não Não tinha uma carreira Para mim era Eu tinha estudado muito Para entrar naquela faculdade Eu estava com alguma coisa Na mão Mas a gente não tinha construído Não tinha uma carreira Consolidada Não A gente era estudante É E aí a gente largou A faculdade Para começar a viajar Eu acho que O que eu estaria fazendo Para começar não Para continuar Para continuar A gente já começou a viagem Antes da universidade E o que eu estaria fazendo Se não tivesse começado a viajar Eu acho que eu estaria trabalhando Com música Muito provavelmente E talvez Com bioconstrução Também Que é uma outra área Que me interessa bastante E vocês? Seria arquiteta hoje? Acho que sim É engraçado É engraçado que eu brinco Assim que quando eu entrei Na faculdade Eu não sabia Que eu tinha que estudar Depois de cinco anos Para virar arquiteta Eu achava Que quando eu entrei Na faculdade Já ia virar arquiteta Entendeu? Aí depois Eu fui entender Estão cinco anos Entendi Mas eu acho Que se eu não tivesse Saído para Uma viagem longa Acho que eu teria continuado E continuado Na vibe que eu gostava Que era também Bioconstrução Depois a gente ia se conhecendo Na biobin Nós já temos um canal De bioconstrução É O que vocês acham Da ideia? Essa aqui Você tem saudade Das antigas bicicletas? Será que daria Para subir com elas? Eu sinto saudade Da brisa Mas como eu doei ela Para minha mãe Toda vez que eu vou Visitar minha mãe Eu mato a saudade Da brisa também Tem um veículo lá Para dar um rolezinho Então é bom negócio Olha eu vou te falar a verdade Que eu não sinto saudade Da minha bicicleta Eu não sinto saudade Sabe por quê? Ela era muito grande Demais E eu estou amando Muito a minha É que eu acho que Com o tempo Você foi pegando um ranço Por ela ir te machucando Foi ruim Foi ruim Foi um final assim Que a gente já estava Desgastada Na nossa relação Entendeu? De hoje só seu cabelo É mais pesado Que a bicicleta Às vezes Eu chego a cor de casa Vocês pretendem Ir aos outros continentes? Sim A gente gostaria Mas a gente não sabe Se nessa viagem Ou o quê Né? É Temos que ver Mas está muito longe A gente ainda tem que chegar No México E ele seria Minha colega de profissão Ah, você é arquiteto E eu Olha que legal Olha aí Para você ver Maior peso na bagagem Na coragem Mandou Mandou Poetizou Que fala Poetizou É Só que mais um pouquinho Que tinha uma pergunta aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ah não Eu lembrei Qual a pergunta que era Peraí Deixa eu ver Tem um outro Que eu queria ver É Essa aqui Essa aqui Essa aqui Por que que está dizendo Que a gente está na live Há sete minutos Ah, sei lá Viajou um negócio Espera Aqui Essa aqui Espera aí Vem Não consigo ver Ah, bote aí Bote aí Vocês já tem em mente Que tipo de alimentação Tem em cada cidade Que vão parar Para não ficarem Com problema de tomar cal Então O que que a gente faz A gente pergunta Se no próximo povoado Se vai ter comida Principalmente legumes Verduras e frutas Que é o que a gente Mais depende Que é perecível Que vai estragando E que a gente tem que ir Comprando de pouco a pouco Então Esse tipo sim Mas no geral não Tipo Ah, lá vai ter milho Não A gente pergunta Se vai ter coisas gerais Mas o problema Estomacal Às vezes pode vir Até pela água Então É difícil de prever isso Assim A gente Se arrisca Às vezes mesmo É Mas aqui no Peru Até agora A gente não passou mal Uhul Na Bolívia A gente passou mal demais Muitas vezes Muitas vezes Perguntaram se a gente Vai ter filho Bem Muitas vezes É Filho muitas vezes A gente não vai ter Talvez vai ter Uma vez Uma vez pode ser Mas não está Nos nossos planos Agora não Não É pode desencarnar Toda vez que estiver Assim Ai surpresa Não é Tá bom Já fica avisado Que não é clickbait Não é filho A gente não quer te enganar Tá bom Não vai ser filho O Roberto falou Que encarar os Andes Com uma bicicleta De 50 quilos Não é para qualquer um Quem não pedala Não tem noção De quanto isso é difícil É verdade É verdade É curioso Que teve um tempo atrás Que um cara comentou Num vídeo nosso Acho que num vídeo Já da subida dos Andes Que a gente pedalou Tipo 20 quilômetros O cara comentou assim Eu não saio de casa Para pedalar Menos de 50 quilômetros Tipo meu Então tá bom Tá bom O que você fala Ô Yudo Chegou Obrigada pelo presente Gente que não sei ainda Qual vai ser E que vai ser muito legal Acho que é isso Né Veizão Os nossos recados Vamos dar uma De vocês pensarem Na Estrada da Morte Voltar Não Não Em nenhum momento Não Na Estrada da Morte Que a gente ia subir Aquela caceta Porque a gente subiu Até chegar nela É Porque esse é o lance Entendeu O Coroico Que é a cidade de lá De onde parto Já tá a 1700 metros Então Tipo E a gente Pra chegar lá Você já vai Sobe, desce Sobe, desce Então tipo Dali pra frente Ou ia subir Pra ir pra La Paz Que era onde a gente tava indo Ou ia subir pra voltar Não ia ter Não ia ter conversa Entendeu E aí Aí não Pensando não Desistir não E isso aqui Bem O que você pensa O que eu penso Do Race Cross O que é Race Cross Nossa Eu não faço ideia Do que é Race Cross O que é isso Deve ser alguma 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 corrida Ah o João Ele tá perguntando Vamos ver Como é o controle De subida e descida De carros Tão estreitos Não tem controle nenhum Na verdade E o que acontece Tem alguns pequenos trechos Onde passa um veículo No outro Assim Muito apertado Muito apertado E sempre quando vai cruzar O veículo O veículo que tá Na parte do precipício É o veículo que anda E o veículo que fica parado É o que tá Na encosta do barranco Pro que tá No precipício Conseguir manobrar E ver o que tá acontecendo E tem alguns pontos Que a estrada É ligeiramente mais larga Então por exemplo Se tá vindo um carro de baixo Um carro de cima Lá dá pra ver Assim né Dá pra ver a frente Então um já sabe Que o outro tá vindo E aí quando um chega Nesse ponto Que é mais largo Espera E o outro passa E vai embora Então não é tão Tão complicado Prime Sinuca Brasil Perguntou Vocês pesquisam A história De todas as cidades Que passam? Não De todas? Não Mas de algumas Sim Quando a gente chega E vê que tem Alguma coisa interessante A gente vai atrás De informação Seja pesquisando Na internet Seja perguntando Para as pessoas Então E é muito Pela nossa curiosidade Mesmo Tipo Nossa O que será Que é isso aqui? Por que será Que é desse jeito? E a gente pergunta Muito para as pessoas No lugar A gente gosta muito De ouvir a história De quem vive mesmo Ali Mas tem alguns lugares Icônicos Que a gente gosta De se interar Até por conta Do YouTube Também Claro Para poder falar Melhor Sobre os lugares E complementar A experiência E tal Mas muito também É de curiosidade Tipo aqui no Peru É muito legal Porque tem muita coisa Sobre os Incas Sobre os Aymaras Os Quechwas Todos os povos São muitos povos Muitas coisas Muitas histórias E muitos artefatos Então assim Tipo eu fiquei muito curiosa Comecei a ficar lendo Muito, muito, muito Assim De curiosidade mesmo Entendeu? Mas a gente pesquisa Algumas coisas Não todas Mas algumas coisas A gente pesquisa sim É Tem outro aqui Eu queria ver Esse aqui Esse aqui Eu tenho 170 quilos Consigo fazer uma esclareagem? Então Marcia Eu acho que você consegue sim Com certeza Eu acho Sabia Sim Não é o nosso lugar de fala A gente está O nosso corpo É um corpo muito magro Inclusive Mas eu acredito que sim Que é possível sim Inclusive tem um amigo nosso Que a gente conheceu Lá em São José dos Campos Que é o Dogrão Pedala Não sei se eu uso Instagram Mas o Dogrão Ele é Ele é uma pessoa Com sobrepeso E ele inclusive Emagreceu pra caramba Com a bicicleta E com outros exercícios Aliados também E ele bate muito Nessa tecla Assim De que é possível De pedalar mesmo Com sobrepeso E ele cria conteúdo Sobre isso Eu não sei exatamente Como que é o Instagram dele Mas se você escrever Dogrão Dogrão Com R Dogrão Pedala Acho que você vai encontrar E ele pode Pode falar mais Para você Sobre isso Que ele tem propriedade Mas eu pensaria Assim Vamos dizer assim Nos dois extremos Uma pessoa Que tem sobrepeso E uma pessoa Pessoas como nós Que estão abaixo do peso Porque a gente Dentro do IMC Que já não é um bom parâmetro Mas vamos dizer Dentro dessa linha A gente é abaixo do peso Só para vocês terem uma ideia E chocar a cabeça De umas pessoas Tipo Eu peso 51 quilos E eu tenho 1,72 De altura Mas sempre Sempre fui magrinha Esse é o meu biotipo Então tem pessoas Que são gordas Sempre foram gordas E aí eu acho Que são dois extremos Que conversam Dentro da mesma linha Porque assim A cicloviagem Ela é maravilhosa Muito porque Você consegue se adaptar E ela vai se adaptar Também a você Então você vai fazer Uma rota Que você dá conta de fazer Então por exemplo No começo da nossa viagem Eu não dava conta De pedalar muito Eu não conseguia subir Uma subida Porque eu não tinha força Você entendeu Muito magrinha Sem massa muscular mesmo Então tipo assim Eu dividia a subida em três Eu subia uma parte Parava, descansava, descansava Subia outra parte Parava, descansava, descansava Fazia rotas Com menos quilometragem Porque era o que eu dava conta E conforme eu fui treinando Treinando Viajando de bicicleta Eu fui ficando mais forte Mais resistente E foi ficando melhor E eu conseguindo fazer Distâncias maiores Então eu acho que Para alguém que tem sobrepeso São meio que as mesmas questões Sabe Tem que ver o quanto você Aguenta pedalar Até que ponto Quantos quilômetros E ir fazendo do seu jeito Tipo adaptar o seu corpo Porque tipo Corpo nenhum Vai ser igual E não tem corpo perfeito Para agarrar de bicicleta Sabe assim Tipo eu não acho Eu acho que Que é possível sim Qualquer pessoa pode fazer Desde que Respeitando os seus limites E aprendendo A superá-los De alguma forma O Race Across America A competição ciclística Deputada Que atravessa os Estados Unidos Da costa oeste E a costa leste Nossa Bem Olha Você podia ir Não Os caras são muito coxa grossa O Léo pedalando pelo mundo Vai estar lá Imagina Vai Eu não ia ver Como você sabe Você nem sabia O que era o negócio Não Eu não peguei Pelo que eu falei antes Mas agora Você explicou Eu me liguei Do que é Ah tá E não Eu não sei na verdade Eu nunca fiz Ultraciclismo Eu sempre pedalei Com a bicicleta Muito pesada A vez que eu pedalei Com a bicicleta Mais leve Eu pedalei Oitenta e poucos quilômetros Duas horas Então Talvez Mas não sei Não sei Nunca fiz Nunca fiz Talvez um dia Eu até faça Ultraciclismo Mas por enquanto não Ah Ai que fof Os mais lindos Parabéns pelo trabalho Acompanhei cada vídeo Tô esperando o canal De vocês E pegando o gancho Aqui ó Vocês tem noção Do quanto evoluíram? Foram guerreiros demais Desde o início Tem muito conteúdo As visualizações Não fazem justa Qualidade distribuída Parabéns demais Vocês estão muito lindos Ah obrigada Essa é uma questão Que a gente sofre De trabalhar muitos vídeos E deles não irem tão bem A gente fica um pouco chateado Mas a gente entende Que o nosso gosto pessoal Às vezes não conversa Com como a plataforma funciona Não, mas a gente A gente tá trabalhando Pra ficar cada vez melhor É O nosso interesse principal Sempre foi entregar O conteúdo de qualidade E a gente sempre fez o melhor Dentro do que a gente sabia A gente foi atrás De estudar muita coisa A gente já investiu Muito em equipamentos Também E tipo A gente já juntou Sei lá Nove mil reais Compramos tudo em câmera E voltamos pra estrada Com cem reais Mais no bolso Porque sim E feliz E feliz Total Então é A gente sempre Sempre se empenhou Em melhorar E a gente se empenha Sempre Então continuamos empenhados Essa edição agora Tá ficando legal pra caramba É Tá ficando muito legal Inclusive Inclusive Se você quiser Aí ó Quiser receber os conteúdos Antecipados Os vídeos que a gente já tá editando Inclusive já tem episódio Que já Dos novos Que já estão aí Pros membros Ai gente Tá ficando legal Tá ficando muito legal Tá ficando mesmo Pra quem é membro Do grupo Aventura Poké Bobagem Já recebe os vídeos antecipadamente Pros membros do grupo Só que a bota Recebe o podcast Que também É muito legal E muito obrigada James E todas as pessoas Que estão nos parabenizando E reconhecendo O nosso trabalho Muito importante Porque a gente mesmo Demorou pra entender O que isso significava E como isso funcionava E hoje a gente leva Muito a sério O nosso trabalho A gente sabe O quanto a gente Influencia as pessoas O quanto Esse trabalho também É muito importante Pra nós Essa comunidade Que a gente construiu Tipo a Coragem na Bagagem É um filhote Assim né Tipo a gente Tem muito carinho E fica muito feliz De ter você aqui Com a gente Porque senão Seria completamente aleatório A gente tá postando Vídeos na internet Se não tivessem pessoas Do outro lado da tela né E inclusive Iririu Não estava A nossa vida No exterior Sujeira Como você consegue Mantê o cabelo bonito E aparentemente Bem tratado Falando Zoando Mas falando sério O meu cabelo Mas tá falando de você Outro nome de mim O meu cabelo Particularmente Ele vai ficando Mais legal Quanto mais Gordura Tem nele Então tipo Logo que eu lavo Ele fica estranho É nada bem Seu cabelo lavado Ficar lindo Ah é Sei lá O meu cabelo É na base Da sujeira mesmo Falo a verdade Que pra vocês Não escondo Mas sabe o que eu acho Sabe o que eu já pensei Nessa pergunta Que você fez De verdade Eu já pensei Caramba Meu cabelo ficou Muito mais legal Quando eu comecei A viajar Do que quando Eu tô numa cidade Que maluquice Mas sabe o que é Duas coisas que eu reparo Uma é o ar Da cidade Tipo assim Quando você vive Numa cidade Por exemplo Poluidaça Tipo São Paulo Quando eu chego em São Paulo Meu cabelo ficou Uma porta Aí Tá super seco E eu acho que Afeta diretamente Assim A poeira Poluição Fumaça Todas as coisas E também Cidades mais úmidas Tipo assim Quando a gente tava No Belém do Pará E também tomando banho De água fria Nossa o cabelo Fica maravilhoso E eu acho também Que o corpo De dentro pra fora Faz muita diferença No cabelo Tipo assim A gente quando tá na estrada A gente faz muito exercício físico A gente bebe muita água A gente se alimenta bem A gente vai no banheiro Todos os dias Fazer cocô Que eu digo Então Isso contribui Pro nosso cabelo Fica muito bom Sabia Tipo quando você tá na cidade Meio parada Não bebe água direita Vai ficar tudo meio seco Vai ficar tudo meio E aí Você começa a usar Um monte de produto E o cabelo fica Meio viciadão em produto E depois nada mais resolve E a gente usa Tipo shampoo e condicionador Em barra E só E mais nada É isso Limpa E o resto Eu acho que é um movimento Porque imagina O cabelo da gente também Tá colado na nossa cabeça Então tipo Passa sangue Tudo que tem no nosso corpo Tem muita ver com a nossa alimentação Exatamente Então Eu acho que tem É muito disso Assim E aproveitando Pegando o gancho Dessas coisas fisiológicas Fala dos perrengues Pra fazer necessidades na rua Tanto número 2 Quanto número 1 Pra ir Pra ir Fala aí Vem pra mim A minha dificuldade Não Os meus perrengues Foi muito engraçado No alto plano Com o alto plano É tipo É a estrada E plano Não tem árvore Não tem moita E tipo assim Várias vezes A Iris pagou a bundinha Na beira da vida Mas eu não tenho dificuldade nenhuma Vou te falar a verdade Eu prefiro muitas vezes mais Fazer cocô na estrada Tipo assim Do que engasso Cavar um buraquinho ali No meio do mato Tapou bonitinho Que nem gato Acho ótimo Eu não tenho dificuldade nenhuma Inclusive tem facilidade É impressionante 10 quilômetros de pedal Já é o relógio Já basta É muito tranquilo E eu fui ficando Cada vez mais Desinibida Desinibida Porque assim A gente já fez xixi Em cada lugar Mas assim Nesse estádio Entendeu E é maravilhoso Você se tirar Essa barreira Porque Nossa Como que eu já sofri Nessa minha vida Segurando xixi Tipo assim Hoje em dia Claro Eu não vou fazer xixi No meio da rua Mas assim Eu sei encontrar lugar Emergência Acho que esse é Uma grande skill Mas numa situação De emergência Assim De precisar A gente até Conversa essas vezes Tipo Mano Me caguei Precisava cagar Fazer o que? Caguei Tipo sabe Tem coisas assim Que é complicado As pessoas não pensam nisso Mas a gente que está na rua A gente pensa muito Sobre isso Tipo Começa a dar vontade de ver Falar nossa Diga aí Você quando está na rua Na cidade Sei lá Longe da sua casa Longe do trabalho Longe de qualquer lugar Que você conhece Bate à vontade Você tem que dar um jeito? Não tem? Mas no Brasil é mais fácil Mas todos já tem banheiro Se você chega Qualquer Nossa Qualquer fubica De beira da estrada Vai ter um banheiro Na cidade mesmo Vai ter Então Acho que é mais tranquilo Vocês são tão românticos Quanto parecem ser Acho que vocês são os amores Torcemos muito pelo crescimento Do canal A gente é A gente é mais A gente é um grande só A gente só não filma beijando Aguardo vocês no Brasil BR 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 E Um abraço Para a médica Priscila Para que a Paula Não perca o seu emprego O que que é? Não duvida Qualquer hora Um canal de TV famosa Fazendo uma matéria De aventuras de vocês Pode ser que rola Já rolou algumas matérias A gente já apareceu na TV Algumas vezes Na Globo Na Record Na CBT Acho que várias Sabe qual que foi o mais legal? A gente participou De uma entrevista ao vivo E sabe quando o jornalista Está assim No meio De um palquinho Assim No estúdio E aí tem um telão E aí ele fala Que a pessoa E aí a pessoa está no telão E a pessoa responde A gente Parece as nossas caras No telão E a gente Correspondendo na hora E o jornalista Ele era muito legal Foi Foi muito maneiro Aquela Já tivemos algumas experiências Com reportagens Já teve uma vez Que a repórter Pediu para dar uma volta Na bicicleta E caiu Caiu Não, não foi ao vivo Foi gravado Mas a galera Botou no reportagem Foi sacanagem Acho que ela não botou Acho que quem botou Foi nós Que a gente gravou Que sacanagem Enfim De vez em quando rola É bem legal E valeu Arte da Vesso Arte da Vesso Muito obrigada Já trocaram Quantos jogos de pneus? Nossa Quando estava na Brisa Eu tive uma época De muito azar Porque a medida Do pneu da Brisa Era 26 por 1,3 oitavos É um pneu Um pouco maior que 26 Então tinha que ser Aquele pneu Várias vezes eu achava Ele já muito velho Na bicicletaria Então ele rachava E estragava rápido Então eu tive um azar Mas eu acho que Hoje em dia A gente usa Os pneus da Schwalbe Que são pneus feitos Para cicloturismo E eles são feitos Por uma borracha Mais resistente Ele tem tipo Uma fita antifuro Que aumenta a resistência Do pneu Nossa Vale muito O investimento Nesse pneu De verdade Até hoje Até agora Eu não tive um furo Então tem noção Quando você descobre Um produto bom Você entende O que que O que que você estava Tendo de estresse Antes Que você não estava Se ligando Porque você Me esquece Que existe problema Tipo Eu nem lembro Que meu pneu Fura Assim Claro Só que eu tenho Uma situação Muito absurda Do tipo De uma garrafa Quebrada Daí eu penso Ah tá O meu pneu Não é Invencível Vou tomar cuidado Mas no geral Esses pneus São feitos Para durar Tipo 20 mil quilômetros Vale muito Eles custam 3, 4 vezes mais Que o pneu normal Mas vale muito Vale cada centavo Como vocês fazem Para proteger os equipamentos De trabalho de vocês De chuva E de todo tipo De coisa Eu estou até Primeiro de chuva De chuva Alforges impermeáveis A gente usa alforges Da Corisco Não é público Mas poderia ser Porque realmente São alforges Muito boas E a gente usa E as câmeras Dentro de bolsas Para ficar mais fortes E os notebooks A gente leva Nessa capa Aqui da Da Tully Que também não é público Mas poderia ser Porque essa marca É muito boa E essa capa É uma capa Anti-impacto E só para você ter uma ideia Tipo assim Olha como que está A situação Dessa minha capa Aqui ó Tá vendo aqui ó Tá toda zoada já Porque realmente Bate Tipo o outro lado Também ó Amassado Tá vendo E o computador Tá intacto E aqui por dentro É fofinho Entendeu Então ele vai bem Mas ela é bem Tipo assim Ela é Tá vendo É uma capa dura Ela é cara Mas ela Perfeita Mas para a gente Que lida com muito impacto Nos equipamentos Tem que ser Tem que ser isso Inclusive nessa Nessa próxima edição Vai ter um vídeo Sobre o nosso Sistema de dormir Também Então a gente Tá querendo fazer Alguns vídeos Mais técnicos Porque agora De fato A gente tem Bons equipamentos Para indicar Recomendar Capa de chuva Era saco de lixo Entendeu E desde aquela época Que a gente usava saco de lixo Como capa de chuva Deixa eu falar que funciona É Valeu Tai Então é capricho No presente da Iris Vou caprichar demais Vai ser o Vai ser o presente Mais legal Da vida da Iris Quem quiser colaborar Para eu fazer Uma surpresa muito bacana Tá aqui a nossa chave fixo O aniversário da Iris É domingo que vem Ai bem É esse domingo agora? É Esse agora 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 Não O outro Não O próximo Hoje é dia 14 14 mais 7 21 21 de abril Hoje é quinto Hoje é domingo Hoje é domingo Olha Acabou de descobrir Que vai ser daqui Uma semana Como foi se acostumar Uma partida na Bolívia Rápido Mascar folha de coca Ajuda A gente falou disso Um pouco mais cedo Mas resumindo aqui A gente foi pedalando Bem pouquinho Subindo bem pouquinho Por dia E E Mascar folha da coca Ajuda E mais Faz toda a diferença Vocês são o maior canal Do cicloturismo no Brasil De canal no YouTube Em atividade Em viagem Sim Tem o canal Do pande no mundo Mas eles trocaram de nicho Agora eles estão Na vida do sítio De vez em quando Tem coisa de bike também Mas de cicloturismo Em viagem Ativo Hoje em dia Somos mais Somos mais cicloviajantes Do YouTube E você que está aqui Com nós Por isso que é Coragem na bagagem Agora eu Coragem na bagagem Que isso Moisés me achou feião Que isso Moisés Cara de pau Sei que é bonito Você que é bonito Não é Moisés O pedal no todo mundo Também foi presenteado Pela Sense Com a bike É verdade A Sense é muito mais A Sense faz um trabalho Muito legal Eles realmente Foi muito legal Conhecer a galera Da Sense Porque a gente viu Que não é só marketing Entendeu A galera gosta mesmo De promover o ciclo Cara Porque eles ganham Muito com isso Mas é realmente Genuíno A gente percebeu Que eles gostam mesmo De bicicleta De ciclismo Eles estão envolvidos Em várias competições Prova Em construção De pump truck Faz Baikinha pra criança É aquele É grow É muito fofinho Eles fazem competições Gente De criança Com aquelas bicicletas Que não tem pedal Sabe Que é de equilíbrio Aí é muito fofo É muito legal aquilo É o máximo Porque eles Fomentam mesmo O ciclismo no Brasil É É verdade Aqui Arte da avança Viva o ciclo do dia É doido Porque no Brasil O ciclo turismo É coisa meio de maluco Mas a real É que o ciclo turismo Tipo é uma prática antiga Já E por exemplo Na Europa Que são países menores E mais perto Um do outro Que tem mais estrutura É muito comum As pessoas viajarem De bicicleta Famílias Viajando de bike É que é isso Imagina Se o Brasil Com a péssima estrutura Viária que tem Já tem gente Viajando de bicicleta Imagina se tivesse Uma rede de ciclo Viária da hora Entendeu A gente conheceu Uma holandesa Agora recentemente Em Copacabana Na Bolívia E ela falou Que os pais dela Quando eram jovens Fizeram a viagem de bike Também Tipo assim Muitos quilômetros Muitos quilômetros Tipo assim Normal Imagina Que nossos pais Viam viajar de bicicleta E um salve Para o Durval Que também Mandou um salve Aqui para nós Gente Muito obrigada Pelo presente Que vocês estão mandando Vamos ver Aí Amanda Valeu Amanda Estamos juntos João e Aline Por dentro e por fora Eles também É isso aí Amanda É Aqui Tem que tocar mais violão Só descobri que vocês tocavam Quando eu achei um vídeo antigo Tocando um samba Moleque toca muito É isso aí moleque Você toca muito Valeu Então a cena é a seguinte A gente gostaria de tocar mais Nos vídeos e tal Só que muitas vezes Quando a gente grava Tocando O YouTube desmonetiza O vídeo Aí é meio ruim Assim para nós Porque a gente depende disso Sabe Mas uma livezinha musical De vez em quando Rola Faz tempo que a gente não faz De repente no Brasil A gente podia fazer Porque meu pandeiro vai estar lá É verdade Mas eu vou estar sem violão Ah mas tem violão Na sua casa né É verdade E esse era o recado de hoje Né Mirjão Vamos só recapitular Os recados mais importantes O meu aniversário É dia 21 de abril A gente vai voltar para o Brasil Porque a gente foi convidado Para o Encontro Nacional Do Cicleturismo Onde a gente vai palestrar Ao lado de outros Grandes nomes Do cicleturismo nacional Como Júlio Irata Israel Coifman Two for Trips Nossos amigos Aurelio Magalhães E fora toda a galera Que vai estar lá Que também já é uma galera Que já faz viagem Que está no mundo Do cicleturismo Então vai ser um evento Muito bacana Vai ser em Campos de Jordão De 29 de maio A 2 de junho Coladinho nesse evento Vai sair a nossa expedição No cicleturismo Onde a gente vai guiar Sete pessoas De Campos do Jordão Até Paraty Tem só uma vaga Sobrando Se você quer participar Da expedição Gente Mande um e-mail Para coragemnabagagem Arroba gmail.com E vai ser um rolê E vai ser um rolê muito legal Vão ser alguns dias De pedal Outros dias de curtição Vai ter atividades Vai ter lugares icônicos Imagina A expedição vai passar Pelo ponto mais alto Do caminho da fé E pelo trecho final Da estrada real Que chega em Paraty Que é uma cidade De uma bacana Vai ter festival de jazz Em Paraty Vai ser o máximo Vai ser muito legal Vai ser o máximo E o último recado É sim O nível da Iris Que é semana que vem E eu estou angariando Fundos Para a gente dar O presente mais legal Da história Para a Iris Bem Falta o mouse Estou eu aqui com o mouse E a Iris no mouse pad Não, ei Então, peraí E agora sim E é isso Essa foi a live de hoje Minha gente Que vamos conversar com vocês Falar um pouquinho Da nossa história também Contar os babados Recados E Nos vemos no Brasil Ó A gente podia terminar A transição Dando um beijinho Vamos Peraí, peraí Vamos, vamos Tá bom, gente Existe algum projeto Para o futuro Como escrever Um guia de cicloturismo Guia de rotas? Não Guia de rotas Não é a nossa pegada O Lindo e a Rafaela Fazem isso muito bem A gente não tem o menor interesse Cavalari também Fazer isso muito bem A gente não tem o melhor interesse Porque são coisas que se desatualizam A nossa viagem É muito a nossa viagem Então não é muito Tipo, ah, vai aqui Daí depois você vai ali Não é muito nosso estilo A gente pensa em escrever livro Mas a gente tem um guia de cicloturismo Para o Brasil A gente tem até que fazer uma divulgação melhor Desse guia Que está bem legal Mais uma hora dessa A gente faz Tá bom, gente Um beijo Muito legal estar aqui com você É isso Então tá, gente Quem ficou até agora Mais uma beijoca Tchau, mãe Mais uma beijoca Aqui no final da transição Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe